Estou aqui, meu bebê, estou... O que rolou, Bobão? Rapaz, é uma dor, assim, à noite, né? E muito, né, coisa, assim, comentei... Mas já tô doido pra ir embora, olha. Mas já liberado. Olha, dois aqui de outono, bicho desse, tá bem grandalhão ali, que eu tô quase jogando pela janela aqui. Mas você tá ansioso por quê, Bobazo? Véi, tem um lance do lançamento aí hoje. Você tá sabendo. Eu falei pra tu tem um tempão, mas eu... Rapaz, vou te falar, aí acabei esquecendo, é correria. Tu tem que me emprestar um assessor, pô. Tem um aqui pra você que acabou de chegar. Olha como ele... O Bafo, o Bafo. Ó. Não dormir em casa novamente. Não, não? Não. Deixa eu ver se o cheiro tá vindo aqui. Cheiro de chibata da porra. Esse cara aguenta, nem titio ali não aguentava. Tá tão cirmado. Tá ali, né? É. Passou mal, Bob, porque vai lançar um clipe hoje. Preparou no hospital, você acredita? Eita porra. É, mas tá bem, já. Se recupere, que os seus seguidores já, que não parem de perguntar por você, vai lhe dar um presente hoje. Esse clipe lança que horas? Lança, eu posso falar? Pode. Pode. É o clipe. O devagar. Da música devagar, lança no canal Delta Pondesila, às 18 horas. Na brincadeira, nada, nada, tudo, tudo, virou uma coisa séria. É. Que o povo não para de cantar. É, e tem uma pessoa conhecida. Eu já disse, cara, Nicole. Já falou? Já. Já? Rapaz, tá me dando draminha aqui, tô ficando com um soninho safadal. Pô, faz o seguinte, olha, quando der 18 horas, esteja recuperado, que esse clipe vai estourar. Porque o clipe ficou muito engraçado, devagar, devagarinho. Eu vou ter que desligar, melhoras aí, rapidinho, que eu vou receber uma pessoa muito foda. Ei, mas eu tô bem. Quando eu sair daqui, você... Quando eu sair daqui, eu vou aí. Não, não, meu amor, não venha não, vai descansar. Viu? Não, venha não. Não, quando a gente passa mal, entra pra casa, é pra casa dos outros, não. Viu? Rapaz, todo mundo vai pra aí, menos eu. Não, você já veio. Beijo, às 18 horas, eu não sei. Caiu. A ligação cai...